oi pessoal do youtube tudo bem com vocês? Oi pessoal do youtube, tudo bem com vocês? Hoje é um docai partidos 2016 com meu canal já desde 2015 um docai gente hoje nós estamos indo para um docai que é uma gilicana esportiva do Henrique e hoje é muito especial porque é o último docai dele na creche é um docai de despedida e eu vou levar vocês um pouquinho com a gente então pessoal já estamos chegando aqui ó estamos com esse cronograma do docai é o nome do Henrique ai gente eu não acredito que esse é o último docai dele e você tá animado filhos são docai o papai e o Enzo e hoje o dia tá gostoso para um docai não tá aquele quente muito forte aquele quentão tá um nublado tá fresquinho tá bem gostoso com docai né chegando aqui na escola e eles sempre colocam uns cartelzinhos assim bem bonitinho tá escrito um docai bem bonitinho e aí 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 a Aplausos 1,2,3,2,5,6,7,8,9,9,11,12,13,16,15 Aplausos Aplausos Abertura 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 O que é isso? 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por assistir. Bom pessoal, já estamos indo embora E acabou em chuva, nem deu pra terminar aqui direito Porque terminou em chuva, né Henrique? Mas o Henrique ganhou aqui a medalha, né filha? Essa é a medalha, eu acho Ai que legal É uma de sumiragami também É, você ganhou essa, sua terceira medalha, né? Desses três anos de creche Foi muito legal, emocionante Vocês viram que eu participei lá Não basta ser mãe, tem que participar Então, muito obrigada por vocês terem assistido Se você gostou deste vídeo, dá um curte pra mim Se inscreva no meu canal E não deixe de comentar Um beijo Deus abençoe e até a próxima Mata, né? Bye, bye! Bye, bye!